Alô pessoal Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca Cobrador de Sumaré vs Neném de Palmas Tocantins Jogo de Bolinho, quem faz 4 vitórias primeiro Leva o motante aí de 4 mil Cobrador de Sumaré tem a vantagem do estouro, suicídio e continuação Não é brinquedo não 1x0 Neném 1x0 Neném de Palmas Tocantins Pra cima do Cobrador de Sumaré Neném que é natural de Porto Franco, Maranhão Mas que atualmente reside em Palmas Cobrador estoura, continua e tem um suicídio Marcou Neném? 1x0 Maravilhoso Maravilhoso Primeira grande aparição de Neném de Palmas Nas ondas da rádio 100% Jogos de Sinuca Enfrentando o Cobrador de Sumaré 2x0 Neném 2x0 Neném 3x0 Neném 4x0 Neném 5x0 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 Neném 2 a 0 Neném na série Cobrador de Sumaré Versus Neném de Palmas Tocantins Já falei Neném É natural de Porto Franco Maranhão E atualmente reside em Palmas Neném é de Porto Franco e atualmente reside em Palmas Isso, vencei mais uma Neném 3 Chega dando aquela voadora no like Meus amigos Fãs de Zinuca Aí galera da Rádio 100 Jogos Grande abraço aí Vocês aí que estão assistindo aí Os jogos de Cobrador Do rapaz aí lá de Palmas Tins Galera, tô avisando vocês aí Do grande evento do Maicon Teixeira de Freitas 18, 19, 20 e 21 de julho Beleza? E aí abri o meu grande canal Do Maicon Teixeira de Freitas Judo misturado Canal oficial, beleza? Valeu Maicon Por que você é arrogante assim, pô? Por que você é arrogante assim, pô? Ei, ó Meio que vai ter saco Viu, moleque? Venceu a série Neném Venceu a série Neném De Palmas pra cima do Cobrador Eles já estão jogando há um bom tempo Ao final do vídeo eu vou comentar aí O placar geral Neném foi buscar as fichas O placar geral É através do cabo O placar geral O placar geral Aqui é a comissão A gente fala Eu vou pensar Me mergulhar Tem que chegar aqui Ele vai pegar A gente pega 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 Vocês estão vendo o cobrador Estouro Ele vai continuar Porque tem a vantagem do estouro Suicídio e continuação Vamos, pessoal, se inscrever Para iniciar o seu treino O treino principal O treino vai ser um mil reais O treino vai ser um treino O treino vai ser um treino Venceu mais uma ali Neném Marca Estou meio gripado, pessoal Meio febrento aqui no momento da gravação desse vídeo Mas a gente tem que estar rente no batente O local não está bom, Marca O local não está bom, Marca Ah, não, mas eu tenho que ir para lá Vai lá Cadê ela? Vai lá, pô Não, estou aqui Vou tocar Pegou a pincelha, rapaz? Não, não, não Não, não, não Abração para a galera de Porto Franco Terra natal Do meu amigo Neném Venceu o cobrador Um a um na série Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Errou a bola, cobrador Deixou na boca Nossa senhora, o que o Neném fez! Bola reta, caiu o bolão e tudo! Neném estourou! Ali, a branca pra dentro da cachaca! 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 2x1, cobrador na série Quem faz 4 ali No montante Leva 4 mil É 2 mil de cada Passou a bola, cobrador Rádio 100% jogos de sinuca Venceu o cobrador 3x1 pro cobrador na série Se o cobrador vencer essa partida Vai fechar a série É quem faz 4 vitórias primeiro Fecha a série, pessoal Cobrador estoura Continua e tem suicídio É a vantagem Que o neném de palmas Tá dando pro cobrador Dois pro neném Três pro cobrador Neném tentando tomar série Do cobrador Cheio do cobrador Como é que é lá? Acho que 20 mil Tá fecha? Eu não Parou, 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 parou Vai dar branca do neném 4 Vai dar branca do neném 4 Que bola do cobrador Que bola do cobrador Fechou a série Cobrador de Sumaré Pra cima do neném de Porto Franco Tamo junto Tamo junto